Fala galerinha, tudo bem? Antes de eu começar a videoaula de hoje, já deixa o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Não esquece. E estou de volta, tá bom? Um pouquinho mais coradinho, como vocês podem ver. Eu tava o Ludmel com a minha esposa, né? Depois de anos de casado, só agora resolvi tirar um tempinho pra nós, tá? Mas tô de volta aí na área. E é o seguinte, durante a viagem algumas pessoas me pediram algumas músicas, né? Inclusive, essa pessoa pediu, foi a música As Andorinhas, do Trio Parador, pediu em lá maior, com os detalhes de improviso, as frases que eu faço. Então vou fazer pra vocês aqui em lá maior e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona há mais de 10 anos. Se você tá procurando um professor que te ajude no conforto da sua casa, pra tocar esse belo instrumento aqui, ó, de uma forma simples, fácil e objetiva, é só vir aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Vai lá conhecer o meu curso, auladesanfona.com, melhor curso de sanfona online do Brasil. Só você ir lá que você não vai se arrepender, beleza? Então, bora começar a vídeo-aula. Olá, pessoal. Meu nome é Valdelice. Eu fiz o curso com o professor Pedrão, né, de sanfona. Super indico, tá? Gostei muito do curso, os módulos são muito fáceis de ser compreendido e o professor é super presente. Valeu! Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a vídeo-aula da música As Andorinhas em lá maior, tá? Pedido aí. Espero que vocês gostem, ok? Tô usando aqui um violino, se não tiver violino no zumo 7, pra timbragem do solo, tá? Então, ficaria assim, ó. Tchau. 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 Então, mais ou menos isso aí, junto com as frases de efeito, de improviso, tá? Então, seguindo a mesma linha das que eu já passei aqui, agora em Lá maior, fechou? Então, começando aqui o primeiro solo, primeira chamada, aqui é um Lá, ó, na segunda inversão, tá? Pegando aqui, ó, Mi, Lá, Dó sustenido, tá? Cai na sexta pegando o Lá com o Fá sustenido, então, ó. Viu aí? Agora, pegou o Fá sustenido com o Ré, o Sol sustenido com o Mi, e fechou fazendo um clichêzinho aqui, ó, entre Sol sustenido e Si. Então, essa seria a primeira parte. Nessa parte aqui, é muito importante que você procure a melhor digitação possível, tá? Por que eu falo isso? Muitos de vocês têm dificuldade nessas manobras de sexta e ficam sempre com o mesmo dedo. É importante lembrar que é muito, muito viável você mudar sempre os dedos, tá? Então, presta atenção, ó. Viu aqui, ó, que eu peguei com o I4 e fui com o I5, justamente por esse motivo, tá? Pra você não ficar fazendo a mesma... Com a mesma digitação, é só uma dica, tá bom? Então, essa seria a primeira chamada. Segunda parte do solo. Agora, ó... Aí vai fazer o seguinte. Pegou aqui, ó, Mi, Sol sustenido, Si. Caiu na sexta pegando o Fá sustenido com o Mi. Pegou o Fá sustenido com o Lá. E fechou no Dó sustenido com o Mi. E aí faz um clichêzinho entre o Lá e o Dó sustenido. Então, ó... Certo? Essa aqui seria a segunda parte. Mais uma vez. Viu que eu fiz bem pausado? Certo? Vamos agora. Primeira e segunda parte. Agora você vai repetir a primeira frase. Até aqui, ó... Você vai repetir toda aquela parte do primeiro solo. Agora pegou aqui, ó... Repetiu até aqui o Fá... O Sol sustenido no Mi. Aí faz isso aqui, ó... Tá vendo, ó? Pegou aqui, ó... Pegou aqui, ó... Dedo 2 e dedo 5. No Sol sustenido com o Mi. O Ré com o Fá sustenido com o Mi. Então, vamos fazer, ó... Uma... Uma... Duas... Duas... Três. Tá vendo, ó... Uma... Duas... Duas... Três... Agora... Eu esqueceria a terceira parte. Viu aí? Viu aí? Você viu que eu utilizo sempre todos os dedos? Isso me ajuda a locomover do que ficar sempre com a digitação só, tá? Pensa nisso antes de tirar essas músicas, tá? Então, ó... Você pode ou fechar normal, ou fazendo um clichê. E fecha fazendo essa frasezinha. Pegando aqui, ó... Dó sustenido o Ré. Volta e cai no Dó. Fazendo isso, ó... Aí cai na terça. Pegando o Ré com o Fá sustenido. Mi com o Dó sustenido. E Dó sustenido com o Lá. Ou tem muita gente que faz... Em sexta. Você pode fazer também, tá? É uma dica que eu... Então, você pode fazer em terça pegando. Fechando aqui no Lá com o Dó sustenido. Ou... Fechando em sexta no Dó sustenido com o Lá. Tá? Então, vamos todo o solo agora, bem devagar. Parte por parte. Vamos lá. Primeira parte. Segunda. Terceira. Ou repetindo a primeira. Final. Ou... Certo? O baixo... Olha o ritmo. Você vai fazer esse ritmo aqui, ó. Certo? 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 Então, o que acontece aqui, ó. Atuado, tá? Ó. Segura. Então, seria, ó. Longo. Curto. Longo. 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 Curto. Longo. Longo. Curto. Longo. Longo. Então, só quando bate aqui na maior que é curto, tá? Então, é longa a primeira, curto, longa, 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 tá? Então, usa esse ritmo aí. Ok? Então, na hora de juntar a mão, como eu sempre falo, faça por partes, tá? Tira a primeira parte, caindo no Mi. Lembrando que a primeira frase aqui vai cair no Mi. A chamada no Lá. Mas cair no Mi na primeira frase, ó. Tá vendo, ó? Primeiro já é no Mi. Continua no Mi. Aqui, volta pro Lá. Mandei no Lá. De novo, muda pro Mi. E fica lá. Depois, volta pro Lá de novo. E fica até o final. Tá? Então, marca aí. Fechou? A base pra acompanhar, junto com as frases. Começando aqui, ó. Nas rodurinhas, volta. Frase. Pegando aquela escadinha que eu já ensinei, ó. Mi com o Sol sustenido. Fá sustenido com Lá. Sol com o Lá sustenido. E Sol sustenido com Si. Então, ó. Então, ó. As andorinhas andam. Eu também voltei. Então, essa frase aqui, você faz a primeira. A digitação, você faz um, três. Dois, quatro. Passa por baixo. Um, três de novo. Dois, quatro. De novo. Então, ó. Tá? Então, fica aí a dica pra você. Aí, vai pular maior. E faz a frase em terça de Lá. Tá vendo? Dó sustenido com Mi. Si com Ré. Lá com Dó sustenido. Mi de novo. Agora, você faz um arpejo fraseano. Arpejo em Mi. Mi, Sostenido, Si, Mi. E volta pro Lá. E faz a frase a mesma do solo. Ou. Nós somos... Tá? Frase. A mesma frase em terça que lenta. Aí, vai cair pro Ré. Mi. Lá. Certo? Certo? Então, eu mostrei pra vocês aí algumas frases improvisas. Durante os acordes, tá? Coisa bem de boa. Mas, bem bacana pra você fazer. E dar uma incrementação na hora de você tocar. Tá? Então, mais uma vez os acordes. Mi. Lá. Volta pro Mi. Lá. Só isso aqui. A base, acompanha o menor. Dó. Aí, vai pro Ré maior. Mi. E volta pro Lá. Aí, você pode fazer uma frasezinha aqui, ó. Tá vendo? De cinco dedos. Mi. Ré. Dó. Sostenido. Si. Lá. Tá vendo? E finalizando a música. Tá? E o baixo, você acompanha da mesma forma, usando o Mi. Aí, faz o Lá. O Ré tá aí embaixo. Volta pro Mi. Lá. Finalizando a música. Fechou? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like, é importante. Ativa o sininho, tá? Se você quiser aprender essas técnicas que eu utilizei aqui no vídeo. Da forma simples e fácil. No conforto da sua casa. Sabe aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Vai lá conhecer o meu curso. AulaDeSanfona.com Tá? O melhor curso online do Brasil. Tá? Só você lá conversando. Vai se arrepender. Beleza? Obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo.